E, gente, para vocês que queiram passar música, vídeo, foto, para o seu pendrive, do celular para o pendrive, é muito fácil. Vocês vão precisar desse cabo aqui, OTG, o nome desse cabo é OTG, e o pendrive, não é isso? Vocês vão fazer aqui, ó, encaixa o pendrive no cabo OTG, depois vocês vêm aqui, ó, nessa partezinha que carrega do celular, encaixa aqui também. Pronto, depois do encaixado, vocês vão vir, vocês têm que ter um aplicativo que eu vou ensinar para vocês agora, certo? Organizador de arquivo, que eu vou deixar o nome para vocês e vou explicar para vocês direitinho como é que passa as músicas, o vídeo, ou o que vocês queiram para o pendrive, tudo bem? Então, vamos lá. Agora vocês vão lá no Play Store e vocês vão baixar esse aplicativo aqui, ó, gerenciador de arquivo, está vendo? Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, certo? Se vocês clicarem lá, já vai direto para o Play Store. Então, o meu já está, aí eu vou abrir, o meu já está instalado, certo? Então, música, áudio, vou lá nos áudios, baixar os áudios se vocês quiserem. Aí eu aperto aqui e seguro, ó, está vendo? Aqui, aí tem aqui, copiar, mover, se vocês quiserem só copiar e só mover, é muito simples. Eu quero mover, não quero deixar ele aqui, me tirar uma motinha. Aí eu pego, vou nessa tesourinha, se eu quiser mover já direto para o pendrive, Se eu quiser que fique aqui também, eu só pego copiar, está vendo? Copio, aí eu pego, volto aqui e vou no armazenamento USB. Clico aqui, aí tem esse nomezinho aqui, colar, aí vocês colam, está vendo? Já foi, certo? Muito simples, gente, é simples e muito bom mesmo. Aí eu quero botar fotos, fotos, eu vou botar essa imagem aqui rapidinho. Cliquei, a mesma coisa, está vendo? Cliquei, copiar ou mover, certo? Mas não tem diferença nenhuma. E esse aplicativo, gente, que eu estou usando para transferir o pendrive, ele é ótimo, ele é excelente. Esse gerenciador de arquivo eu vou deixar aí para vocês. Muito simples, vocês aprenderam, né? Então, até o próximo vídeo.